E já vou pra barulho, barulho, barulho Eu sou a Inca, sua filha da lua, sua filha do sol Eu sou a Silvia, minha chupacaria, e a lua é do céu E dou o meu nome, contou nas mais folhas Oh maravilha, barulho, barulho verde, barulho do mar Rosa das flores, amarelo ouro, bebendo ação E do céu, filas de sonho e valendo sempre Um arco e maravilha Eu sou a Inca, sua filha da lua, sua filha do sol Meu cabelo negro, da noite de Gil Bebe o nome cheio, as águas do rio Eu falo sobre, sobre os animais Eu ladoo com peixes, nós somos iguais Oh maravilha Oh maravilha E agora, novo sucesso da Mara Maravilha Não tem jeito Mas todo o tempo que eu tento falar com você A vida tem tantas surpresas, não dá pra entender Seguia sonhando, brincando com medo de amar Só você gostando de repente, não dá pra julgar Mas que eu venho te escondendo, não dá pra desfazar O amor está preto, desiste, vou pra ficar Eu fico te olhando, te olhando, só você não vê Que tudo que eu quero é a vida ficar com você Mas não tem jeito de te esconder dentro de mim Eu não consigo, sei que eu te amo mesmo assim Mas não tem jeito de te convidar essa paixão Eu não consigo, sei que eu te peguei meu coração Mas que eu venho te esconder, não dá pra desfazar Mas não tem jeito de te esconder dentro de mim Eu não consigo, sei que eu te amo mesmo assim Mas não tem jeito de te convidar essa paixão Eu não consigo, sei que eu te amo mesmo assim Mas não tem jeito de te esconder dentro de mim Eu não consigo, sei que eu te esconder dentro de mim Eu não consigo, sei que eu te amo mesmo assim E essa roupa não, só o top, né? A saia, essa calcinha também, essa bermudinha É de Hollywood É, e sapata da Fati Nova Dá uma voltinha, dá uma voltinha Ah, pra modelo não tem jeito, olha meu desfile, né? Vai Então, capricha, capricha Vai, capricha Mara, maravilha Desfile o modelo Vindo especialmente Música maestro de desfile Atenção, hein? Atenção Este é o programa da Hebe Camargo Atenção Vai começar o desfile Avocado Gostei Continua assim Bonito e palentoso Reveres Gosto comigo de você Vamos continuar o nosso TV animal Aí tem um recado importante pra você Quando a saúde